O Bende Nesim Tchikuru 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 O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura E a manuá para ele tu singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura O avô e não vende esse taninho de singura E danilo de Singurá E é bonito Singurá Marro e meu grande E danilo de Singurá